Por que que os primeiros mil plays no Spotify são determinantes para dizer se a tua música vai ou não ter um bom desenvolvimento dentro da plataforma? Antes de mais nada eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você não perca tudo o que está acontecendo no novo cenário musical com a Rock Church Academy. Então sem mais delongas e enrolação, porque aqui o papo é direto e reto de artista para artista, eu vou te contar por que que os mil plays eles são decisivos para saber se essa música ela vai ter um crescimento exponencial, ou seja, grande dentro do algoritmo do Spotify, ou se vai ser simplesmente mais uma música aí perdida no oceano de outras músicas que não fizeram sucesso. Por que que o algoritmo entende que quanto antes você bate aqueles mil plays, a sua música é relevante? Perceba, primeira coisa, quando você lança uma música e fica lá aquele sinalzinho menor que mil, menos que mil, a primeira coisa é que ela não se torna uma prova social, ou seja, as pessoas de repente não tem vontade de clicar ali. A gente já sabe, já é comprovado que o ser humano, ele é um ser social, ele quer estar onde tem muitas pessoas, então se ninguém está ouvindo aquilo ali, por que que ele vai ser o primeiro a ouvir? Ele não vai ter essa vontade. Então, o Spotify, ele entende a plataforma, o algoritmo, melhor dizendo, ele entende que se a sua música está demorando para atingir aqueles mil plays, quer dizer que não é muita gente que te conhece, não é muita gente que está gostando da sua música. Perceba que o algoritmo é uma questão matemática, não é uma pessoa, então ele não sabe, ai, é porque ela não fez campanha de pre-save, é lógico que eles têm acesso a tudo que você fez no seu pré-lançamento. Então, se você está fazendo a campanha de pre-saves adequadamente, está mantendo um bom relacionamento com a plataforma, está lançando com frequência as músicas lá, seguindo tudo que eles orientam você a seguir, utilizando as ferramentas da maneira correta, então você tem um bom relacionamento com a plataforma. Então, o algoritmo entende que esse relacionamento seu é bom, mas perceba, se você não tem aqueles mil plays, meio que não no dia, mas de repente no dia seguinte, se você ainda é um artista iniciante, não importa. O importante é você sacar que aqueles mil plays, eles precisam ser batidos o quanto antes, é uma meta que você tem. Quando você lança a tua música, a primeira meta que você tem que ter dentro do Spotify é, preciso bater aqueles mil plays o quanto antes. Porque quando o Spotify vê que as pessoas, elas estão consumindo a tua música, aquele sinalzinho vai mudar, então passou de mil, a mil e um, mil e dois, mil e cem, e aí o céu é o limite. O que ele começa a fazer? O algoritmo entende, poxa, bateu mil streams hoje no primeiro dia do lançamento, ou amanhã, ou sei lá, dois dias depois. Cada vez que você passa um dia, ele vai perdendo essa força orgânica, por isso que é importante, pelo menos no dia ou no dia seguinte, bater logo esses primeiros mil plays aí, para que ele ainda tenha o lançamento, ele ainda tenha uma força orgânica, ou seja, gratuita, não paga, pelo próprio algoritmo do Spotify. Então, perceba, se uma pessoa está te ouvindo, ele vai começar a recomendar para pessoas parecidas com ela. Então, bateu aqueles mil plays, ele vai começar a recomendar, ele vai entender que aquele usuário gosta daquele tipo de música, gosta daquele tipo de sensação que a música passa para ele, e ele vai começar a recomendar para as outras pessoas que estão ali dentro do Spotify. Então, quanto antes você bater esses mil plays, é sim válido o crescimento dentro da plataforma. Uma coisa interessante que você pode fazer para promover ainda mais o seu lançamento. Um dia antes do seu lançamento, você pode fazer uma live, olha a dica aqui, pode fazer uma live continuando a campanha de pre-saves, porque até o momento que a música não for lançada, é possível pedir para que a pessoa pré-salve a tua música, ou seja, ela vai clicar lá e a sua música, quando for lançada, será salva em uma biblioteca, em uma playlist daquele usuário. Então, um dia antes, você pode fazer novamente o seu pré-lançamento dentro da live, pedindo, sim, o pre-save, mas também dizendo que no outro dia você vai fazer uma outra live de lançamento. Olha que interessante, por quê? Aí você vai pegar um público ali naquela pré-live, vamos chamar, né, anunciando a live de amanhã, e aí no dia do lançamento, no horário do lançamento, você pode colocar um outro dispositivo aqui, onde você vai estar fazendo a live e a música vai ter acabado de entrar no ar. Isso gera curiosidade, e ali você convida a sua audiência, o seu público, falando da tua meta. Falando para eles assim, olha, eu acabei de lançar música, a música está no ar, foi lançado, já contou a história da música, já fez todo o trabalho de pré-lançamento, de lançamento, e agora você vai bater uma meta, né, criar uma meta, um desafio com a tua audiência. Você vai falar para eles assim, olha, eu tenho que bater os mil plays o quanto antes, e eu quero contar com vocês. E aí você começa a mostrar para eles que eles fazem parte dessa sua jornada em busca dos mil primeiros plays, né. Mas é óbvio que não vai parar por aí, é óbvio que o céu é o limite. É interessante quando o artista, ele tem um relacionamento não só com a plataforma Spotify, mas principalmente com o seu público. Por quê? O público tem que comprar a tua ideia. Então, uma vez que você coloca como meta, eu quero colocar como meta, galera, para a gente bater os primeiros mil plays até meia-noite de hoje. Vamos dizer que o lançamento foi de manhã. Então, a galera, ela vai estar engajada ali com você. Aqueles fãs de verdade, eles estão com você. Eles vão não só ouvir, mas como vão recomendar para a sua família, para os seus amigos, para pessoas que também possam gostar do teu trabalho. Então, os primeiros mil plays são muito importantes nesse sentido do algoritmo da entrega orgânica, mas mais importante do que só o crescimento orgânico. são os seus fãs, são a sua base de público que está ali e está vendo que você está trazendo os resultados para eles, porque eles ficam muito felizes quando eles veem que uma música tua viralizou, que uma música tua bateu uma meta, que você conseguiu mais inscritos, mais seguidores. Enfim, não só no Spotify, mas em qualquer outra plataforma digital, tá certo? Se esse conteúdo te ajudou, se você agora entendeu porque é importantíssimo que você consiga esses primeiros mil plays o quanto antes, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e deixe aqui embaixo me contando um pouquinho mais sobre quais são as suas dificuldades quando o tema é Spotify. e até a próxima.